Mars E salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Galera, aproveita esse início aqui pra comentar aqui embaixo o que vocês acharam da atualização do Free Fire, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, pontos positivos e negativos, ó Segredinho nosso, a Garena não vai ficar sabendo não, ninguém vai ser banido, relaxa Imagina a Garena ali nos comentários, hum, bonito, João falou que o jogo tá um lixo Banido Mas, então, de início aqui, observando, eu notei algumas diferenças na fonte, né? Ah, que incrível, o jogo com vários problemas, a Garena, ah, vamos mudar a fonte, né, do texto Agora tá tudo ok e enganamos a comunidade, brincadeira, nem sei ainda o que lançou de novo Ó, o negócio de abates e vivos ali também mudou, agora tá mais clean, né? O que mudou? Agora é que eu vou morrendo paraquedas também, eu não sabia que isso tava na atualização Nossa senhora, quase que eu fui bagaçado Ah, você tá me ignorando? Ai, merda Esse cara tá atirando no alto, sendo que eu tô aqui do lado dele, você é louco, bro E o crazy man? Que aponta lixo, nossa Eita misericórdia, vazou o Reginaldo Ai, meu Deus do céu A mira grudou na lata dele, turminha Nossa, que isso? Que isso, você... Eu ouvi alguma coisa Eu ouvi alguma coisa, foi uma mulher gemendo O negócio tá meio estranho aqui, não tá muito legal não, o vulgarena Tem um cara correndo ali em cima É, não vai dar tempo de eu pegar ele não Deve ser desse duo aqui, um parente, né? Um primo, que correu pra salvar Misericórdia Hoje em dia não faz mais jogadores como antigamente Você mata um, os outros já tudo corre pra salvar Bando de covarde, bunda mole Ainda bem que Freitione é diferenciado, né? Se tá tendo treta e eu tô só o pó da rabiola Aí que eu rusho mesmo, porque eu gosto de desafio, meu irmão Eu sou igual o Zóio, eu gosto de desafio Tá maluco, alegre, caralho Cara, eu acho que eu tinha ouvido falar Que aquela voz do Contra Squad Ia vir pra ranqueada Sabe aquela que fica Quartar Kill Eis Então, essa mesmo Tem um cara aqui E aí, doutor Deolano Tá perdido aí, cara? Tá procurando alguém? Nossa senhora É, não veio não Eu que tava delirando mesmo Eu achei que eu tinha ouvido alguma coisa Escuta o cara Calma Ah, eu vou rushar Nossa, bonito E a CCC Ah, veio sim Não é possível E a porta lixo Ai, meu Deus do céu Toma o Capone do Freitione Não é possível que essa mulher vai Ah, tia Doutora Deolane Você não vai ficar gritando no meu ouvido, não, né? Gente Tem cara aqui Tô ouvindo Opa Ah E aí, amiguinha Tá tudo bem, cara? Você tá perdida? Onde é que eu tô? Nossa, véi Que mentira A mira na cabeça dela Meu Deus Eu vou ficar quieto pra ver se eu escuto essa mulher falando E mais gente Cara, que ruxadão Ai, para, moço Eu travei Se ruxar, toma, tá? Aqui você toma, tá? Toma nada Que eu sou ruim Mas se eu fosse bom Ai, meu Deus Que bonitinho Ela fala aquela trend lá do Cristiano Ronaldo Sabe aqueles vídeos que ele posta Não, quem não conhece vai achar que eu tô ficando louco Mas quem já viu sabe Quando os caras postam aqueles vídeozinhos de futebol Com jogadas incríveis Boas ações Aí tem uma cantora que fala Undersuppable Unstoppable today Unvisible Man, quem sabe que gracinho, velho Não tem nada a ver com o Free Fire Mas eu me recordei aqui Foi uma memória desbloqueada Opa, vi alguém passando ali embaixo Vocês sabem, galera, do que eu tô falando Ou vocês acham que eu tô maluco Mas tem isso Ela fala no Dersuppable Que del... Deixa a minha caixa aí, meu irmão Ai, parei, tô brincando Nossa Pega na move Pega o Fretione na move, meu filho Então receba esse bandeirão Eu nem sei o que ela falou dessa vez Cara, não é possível Vamos supor que tenha 50 bonecos no jogo Ela vai falar 50 frases Diferente Rapaz, mano Já me fala aí, galera Já me adianta Como é que eu desativo O que é isso daqui? A caixa é level 1 Oxi Oh, atualizar Eita, misericórdia Assim que o gelo peguei Faquinha Não vem nada de novo Oxi Acabou mesmo Oxi Que isso? Lança as chamas Nossa, pega Fica no lugar do que? Da pistola? Ah, não Galera, temos um problema aqui, hein? Será o fim da bananinha no bucho? Ou será que eu vou começar a usar lança as chamas? Eu nunca usei isso na minha vida, velho Caraca, eu sei que tinha no modo clássico, eu acho Não, não era no modo clássico Eu nunca joguei no modo clássico Por mais que muita gente ache que eu jogo solo vs squad No clássico Eu nunca joguei, tá? É, eu acho que eu vi no treinamento Alguma coisa assim Só que eu nunca usei Então eu não sei como funciona É, eu acho que eu vou perder a partida Tentando usar esse treco aqui, viu? Mas vale a experiência, cara Que legal Lança as chamas, mano Só que eu acho que eu não vou substituir minha faquinha não, viu? Eu só tô criando conteúdo No próximo vídeo provavelmente eu já esteja com a minha banana, né? Porque vocês também gostam de ver eu com a minha banana, né? Então eu tenho que tá usando Eu tenho que fazer o que meus inscritos amiguinhos gostam, né, velho? Beleza Área azul Opa Ia falar que não tem ninguém aqui Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do freitione E vai torrar Aqui, ó Tô pegando fogo, bicho Que legal, velho O cara torrou, mano Que maldade Isso daqui é desumildade O moleque de 4 no chão Eu boto fogo, né? Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida Eu tô com a consciência pesada, turminha Juro pra vocês Barbaridade Nossa senhora Pnei foi tudo Eu não sei quem tava pior de mira aqui Se era eu ou se era ele Porque eu parado Ele só me deu peito E ele Eu não consegui encaixar a capa Mas enfim, amigo Tem dias e dias, né, cara? Tudo bem Eu sei que você não acordou com a melhor ciência Rapaz Eu vou finalizar Porque É que tinha o meu spray Tá bom, você pode parar de falar Eu já não quero mais que você fique falando no meu ouvido, não Com todo respeito Tá bom? Aí vem as militantes do Twitter Falar que eu tô sendo machista Porque eu não quero que a mulher fale no meu ouvido Ah, você não quer deixar a mulherzinha Bonequinha eletrônica do jogo trabalhar? Vamos te cancelar na internet, freitones Olha aqui Esse daqui é o streamer desumilde Que não deixa a bonequinha eletrônica trabalhar Tá, o cara que me atirou Ele tava por aqui, velho Será que ele vai correr reto? Ah, não, tá ali dentro Já vi Hehehe, doutor Deolano Quem disse que você pode atirar no freitone e fugir? Ileso Vai, passa Nossa senhora Vou tacar fogo na inveja Fogo Dá a cabecinha aqui, irmão Só pra mim dar um satisfatório em tu? Não, doutor Deolano Não faz isso Ai, Calique Então toma Nossa senhora Botei fogo na cabecinha dele, velho Cortei o cabelo Ai, cara Adorei esse lança-chamas Eu não sei agora se eu uso ele Se eu uso a faquinha Eu acho que a faquinha é mais seguro, né? É, na hora de finalizar Ela faz o trabalho mais rápido Mas o lança-chamas é engraçado Hehehe Ai, meu Deus E agora, Giovanni? Opa Vi um doutor passando ali Não me viu Beleza Nossa, será que eu consigo Ruxar de lança-chamas nele, turminha? Meu Deus Parou aqui em cima Eu vou ir Eu sou doido Eu sou ser jambi-hunter O mais conhecido como Matador de onça Tá aí embaixo, né? E aí? Ai, meu Deus do céu Tomou capone do frente O cara ficou parado, mano Esse daqui é aquele famoso amigo do conteúdo, né? Ele viu que eu queria fazer a play Só que ia ser basicamente impossível Se ele estivesse se mexendo Aí ele ficou parado Ai, meu Deus do céu Que engraçado, velho Deixa eu passar aqui no seu Zé Boa tarde, seu Zé Você me forneceria um toque? Oh, a loja mudou, hein? Caraca, dá pra comprar mini-use agora Que da hora Agora que é mais fácil fazer um conteúdo, né? Jogando só de mini-use Tá, marcou um cara ali em factory Será que é um factoriano? Ai, meu Deus Tomara que ele não se mexa Só que não tá safe, né? Então, de qualquer forma Ele vai querer pular Ai, caliquei agora, Giovanni Deixa eu ver Ele tá parado Talvez ele esteja lá em cima Ah, não Ele tá se mexendo Ih, já era Não é não Ah, lá na frente O cara tá longe de estar em cima de factory É que esse alvo é bugado Mas será que ele me viu? Óbvio que ele me viu, né? Eu tô marcado no mapa pra ele Calma aí, velho É o nome dele Wilson Ó, o nome dele é Wilson Eu não nasci A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser o capataz Eu vi o bof tomar banho E o tamanho da sua mala Era demais Além de linda Calma, Wilson Wilson Quem vai sou eu dessa vez, viu? Eu que vou ruxar Porque tu tá na guarda Misericórdia Barbaridade Nossa senhora É o Freitione da sensevejada O mobile só bate na cara Então receba, Wilson Esse capa que você nunca mais vai ver outro igual na sua vida Misericórdia O cara até que foi esperto, turminha Viu que eu tava marcado no alvo perseguindo ele Parou na guarita, né? No melhor posicionamento Pra tentar me bagaçar Não jogou muito Pena que eu fui superior, né? Freitione, humildade 100% humilde sempre, galera Em primeiro lugar é respeitar os seus oponentes, entendeu? Ai, meu Deus Eu sou uma figura mesmo Deixa eu ver se tem alguém subindo por clock Já tô com 12 abates Cara, eu gostei Tô gostando, turminha Falar a verdade Sinceridade Você sabe que quando é pra reclamar, eu reclamo Quando é pra elogiar, eu elogio Tô gostando da atualização Só que falta algo Falta algo Eita, errei rumo de mobile Na minha gameplay Pra ela ficar perfeita Lançou uma arma nova Eu não sei se tá na ranqueada Mas o nome dela é Bizão Bizon Sei lá Não sei porque colocaram o nome de um boi na arma Sabe que Bizão é um boi, né? A Garena não cansa de taxar a gente de corno A gente já é chacota no mundo gamer Ela vai e lança uma arma com o nome de Bizão Eu quero usar a máquina, meu Deixa eu ver Eu não acho ela nessa caixa aqui, né? Essa Bizão Eu não sei nem se ela tá na ranqueada Talvez eu esteja fazendo uma busca Em vão Talvez eu esteja fazendo uma busca em vão Da Bizão Rimou Peguei um coletinho Ai, acabou minha moeda Não Ah, véi Que bosta Eu peguei um colete Só que acabou minha moeda Ai, também Negócio caro, doido Misericórdia A inflação chegou no Free Fire 300 conto pra pegar um coletinho Barbaridade Tá Nossa, tem 20 vivos Misericórdia É, é Campeonato, doido Agora esse final aqui vai estralar, turminha 20 vivos Fechando uma das últimas safes Rapaz Ó, tem um cara no paraquedas Sabia que tinha alguém no paraquedas Porque tinha muito vivo E não tinha avistado ninguém no chão Caraca Ah Hum Quer jogar? Quer jogar? Você quer vir pro jogo? Você não vai Hum, vai Ah, rapaz Se a Garena me rouba essa aqui Eu ia ficar tchotado, hein Eu ia ficar maluco, hein, turminha Toma, receba Cala a boca, doutora Deolane Calma aí Eu vou ruxar nesses moleques Que tá trocando aqui em cima Que aflota, lixo Tem outro? Não Se trancar pra salvar Eu taco granada A parada é simples, entendeu? Ô, dá ou desce, filho Vai Toma, capota Agora o outro Pera, tem pera Vou temperar até Ai, lixo Tava aberto Tava brincando Vai sentar o dedo no teu pai Aquele porno, maluco Rapaz Tu é doido, boy Ai, você finaliza Nossa, eu não aguento mais, gente Essa mulher gritando no meu ouvido Alguém faz ela parar Fala Para, moça Toda vez que eu levar alguém Vai ser Greenish Spear Já não basta Sua batalha Seu estilo Toda vez que eu vou jogar Free Fire Beleza Tem uma faquinha aqui Mas eu não vou pegar não, galera Nossa, tem esse super kit aqui Que isso? Super kit Como é que usa? Eu não usei ainda não, né? Ah, eu tinha visto um clipe Ai, mano Tem uma carga extra aqui, galera Nossa, eu acho que eu vou pegar esse cargão, hein, turma Eu vou pegar esse cargão, velho Faz tempo que eu não jogo de carga extra Há 10 anos que eu não vejo essa arma no jogo Vou pegar só para matar a saudade mesmo Matar a saudade, não Matar a raiva que eu tinha dela, né? Só falta a bala de 12 Peguei Nossa, peguei Vou jogar de cargão Mas eu tinha visto um clipe desse super kit Que, pelo que parece, ele relava 200 de vida Ele relava a vida toda Alguma coisa assim E eu queria ver como funciona Esse cara vai passar para salvar, né? Se for salvar na lojinha, eu vou queimar Eu vou entrar queimando Eu vou Ai, dei capa, dei capa Ai, para, moço Eu estava brincando, velho O cara não gostou que eu queimei ele, não Ó, gente, sem granada, tá? Fica longe, mosquito Rapaz, se eu sair daqui com esse car... Ai Eu vou sair daqui com esse cargão Vou dar só uma em cada, viu? Vocês lembram da carga extra? Pois é, vai lembrar agora, venha 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 Toma Eu estou sem ar Alguém me ajuda, eu estou sem ar Calma que o outro vai pular para salvar Pulou, já tem pé aqui, ó Plou Plou Muito bom essa lenda, velho Caramba Já fiz highlight aqui, velho Vou postar vocês nos meus melhores momentos de carga extra Agora Calma Pega esse gelo Pisão A nova arma aqui, galera Eita O que é isso? É SMG? É SMG Tem coronha, tem boca, tem tudo Que doideira Caraca, mano Essa arma Tem mira também? Eu tenho alguma mira aqui? Não, né? Não tenho nada Mas é uma SMG? Oxi, meu irmão Que da hora Eu achei que era uma A12 Deixa eu vir aqui pegar um alvo Ih, acabou meus alvos Rapaz, vou ter que cacar um drone Tem 5 vivos Estou com 17 abates Caraca Teve mó trocação que tinha A20 Agora tem 5 Ó, um aqui em cima Certeza que é o cara que foi salvo E ele caiu no loot dele Deve ser um desses aqui Que eu tinha levado antes Lembra? É nada? Não, eu não conheço esse cara não Ó o outro lá Ah, você matou o cara em cima? Cadê? Papá sua kill Ah não, tava solo Miserable Calma aí Que agora você vai ver Filho da peste Volta aqui, meu irmão Vou roxar nesse cara aqui Com a minha bisão Ah, eu matei o cara ali atrás Eu nem lembro Calma Ah, nossa não Eu pinei, véi Meu Deus do céu O cara arrancou meu colete, rapaziada Barbaridade Meu colete foi Ah Mandando em a morte Ah, não é possível isso não Cara, esse negócio Ah, barbaridade Pô, Garena Poderia tá roubando Poderia tá matando Mas eu só queria uma bisão Galera, eu tô há umas Seis, sete partidas já tentando Achar essa arma e eu não consigo Eu tô sofrendo daquele mal do querer Sabe quando você quer alguma coisa? Eu acho que o segredo é não querer Não quero Garena, quer saber? Não quero mais essa bisão não Arma velha Lixo Não sei pra que colocou no jogo Não tô nem aí Porque agora eu vou cair em cima de uma Toda vez que eu busco por algo Eu nunca acho Foi a mesma coisa Quando eu coloquei o personagem Rafael Pra usar carapina Eu nunca mais achei carapina E eu sempre achava Pois agora eu não quero mais bisão nenhuma Tá, M10 tá coisa Beleza, também serve Que eu tô com raiva Eu vou desperdiçar toda a minha raiva Nos meus inimigos Só esperei ele cair, rapaziada Na hora que ele caiu Eu botei Deixa eu finalizar Antes que papem minha kill Misericórdia O cara caiu sozinho Nas miras Nossa Ih, caiu aqui Achei o touro mecânico Acabou, Talixã Doutora Deolane Ah, hoje eu tô igual o Charlie Brown, mano Ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energias Pra arrancar seu capa De bisão Ai, Calica Achei Essa é a partida Eu não posso fracassar Porque não adianta também eu pegar a arma E não 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 sobreviver, né Turminha Eu tenho que ganhar A partida Nossa senhora Ela até parece ser muito boa A primeira vez que eu achei Na partida anterior Eu joguei Matei o cara E nem me toquei Que eu tava usando ela Então agora eu vou prestar mais atenção Nos detalhes Tô escutando Nossa senhora Tá Ah, moça Silêncio Que eu tô falando, tá Primeiro ponto positivo O somzinho dela Achei uma maravilha É igual daquela arma Aquela sniper nova Tem um som muito gostoso Só que o problema daquela sniper É que ela é horrível Essa bisão aqui Parece ser bacana E o cara também tava com ela Olha isso Tem 40 por... Por metro quadrado agora Tá vendo? Quanto você acha a primeira? Pronto Ah, Garena Não faz isso comigo, cara Eu só queria gravar conteúdo Para de me esculachar Eu vou pegar esse super kit aqui também Porque até agora eu não usei ele Olha, tudo dando certo Nem parece que é a minha vida Entendeu? Recarga dela é rápida O som é bom A taxa de disparo é bem rápida Parece ser uma arma muito forte, hein, turminha Não é por nada, não Só que tem aquele problema Vocês me conhecem e sabem Toda vez que eu elogio uma arma Que lança na atualização Ela fica ruim depois Todas 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 Repito Todas Foi a mesma coisa Acha que eu tô mentindo? Alg Ainda não acredita em mim? Aquela última recém-lançada lá Aquela R que vira... Que fica rápida quando tá de perto Nossa senhora Tô com muita ciência de cataparina Misericórdia Eu e ela estamos nos dando muito bem ultimamente Mas se bem que aquela arma que lançou Recentemente Ela não tá tão ruim, não É, galera Pô, parei pra pensar aqui agora Mordi a língua Calma aí, doutora Deolana Gente, eu preciso tirar isso Alguém me ajuda Eu não sei onde é que faz Não é possível que o jogo colocou isso pra ser obrigatório E não dá pra tirar Vou fazer uma greve A greve dos caminhoneiros Agora vai ter a greve dos jogadores de Free Fire Estão trocando aqui Cheguei, hein? Calma aí Nossa senhora, eu tô sem sense Ou será que a arma é ruim? Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione É porque eu tô sem coronha, né? Também Ela espalha muito tiro Ai, erro de mobile Ô, ô, esse gelo é muito bonito, né, velho? Parando a trocação aqui Atenção Pra Comentar sobre esse gelo Ele é muito lindo, velho Não vou trocar mais nunca Olha isso, essa parede incrível Que barbaridade Tá, tem um squad ali em cima Eu tenho que tomar Eita Gelo invertido Ai Nossa, ferrou Se eu derrubasse esse flanqueado Eu conseguia fazer uma pressão absurda nesses caras Só que agora a pressão vai ser em cima de mim É uma squad completa Gente, eu peguei minha bisão Eu tô com o super kit Tá, tudo dando certo Por favor, não estrague meu conteúdo Deixa eu sobreviver Vamos fazer um combinado Ai Nossa 13 de HP Ai Vou rilar o super kit Nossa, olha o tanto que ele rila Caraca, velho Deu bem outro Deu bem outro Ah, agora é só tu Nunca perdi um x1 Nunca perdi um x1 Vem Vem com a minha bisão Eu tô nervoso Calma, Fritione Respira Ai, ela ali Ela ruxa demais Ah, mentira Garena Parede invisível Caraca O jogo não sabe se me ajuda ou se me atrapalha É bipolar Essa garota é bipolar Eu não aguento ter que fazer piadinha no meio do rush, né Eu tô sem capa Sem colete Sem kit Com uma psicoluca correndo atrás de mim Cantando musiquinha de Finalizar esses caras Porque eles tão papando minha kill, velho Ah, agora tu vai ver Mano, eu vou ter que dar uma na lata dela, velho Nossa Que aponta, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Fritione Saiu dessa trocação como uma fênix Ressurgindo das cinzas Você pensou que eu ia morrer, né Você achou que eu fosse capotar Mas eu não ligo, cara Eu não te julgo Porque eu também pensei Confesso que muitas vezes durante essa trocação aqui Eu já não tinha mais esperanças Era só um garoto, menino sonhador Que tentava fazer o seu conteúdo com essa visão aqui Esse boi Que aparentemente é muito boa Só que com coronha Porque sem coronha ela não tá muito favorável, não Tanto é que no meio do rushadão Precisei puxar a carapina pra finalizar Do que essa arma aqui, galera E ninguém tem coronha Olha isso Eu procuro, mas não acho A minha arma R também tá sem coronha Vai ser complicado agora O importante é que deu tudo certo, galera Não importa se eu tenho ou não tenho coronha O importante é que eu tenho vida E o importante é o que importa O que não importa não é importante E jamais deixará de ser importado Freitas frases Galera, falando de modo geral aqui Eu curti bastante essa atualização, tá bom? Ela não trouxe nada que fosse prejudicial pro jogo Apenas coisas necessárias, né Uma atualização aí no design, no HUD O HUD também mudou, que eu percebi Colocaram uns detalhezinhos a mais Algumas armas novas que não influenciam diretamente No meta do game, né É mais pra dar um diferencial Eu acho isso muito bacana Só não gosto quando ela traz Aqueles personagens, taquio Essas coisas de maluco Que estraga com a essência do jogo, né Mas essas atualizações assim, leves Eu gosto bastante, cara Inclusive, volta a dizer Comenta aqui o que você achou, tá bom? Porque eu quero saber a opinião de todos Vou tá lendo e dando coração aí nos comentários Marquei o Wordsmore Shaznegar aqui Tá na guarita? Não, ele tá correndo Olha lá na frente, metendo o pé Vai pra onde, rapaz? Cadê os teus amigos pra te ajudar agora? Finalizei Nossa, sério, tá me estressando, cara Eu não jogo CS, gente Eu não jogo Contra Squad Que é aquele modo 4v4 Por causa dessa mulher falando na minha cabeça Ai, ai, eu tô aqui em paz na minha ranqueada E a Garena vem colocar isso no meu ouvido Não, cara Pelo amor de Deus Sabe o que eu acho que seria muito interessante Se eles colocassem uma fala do personagem Quando você leva um boneco Derruba Ele colocasse o personagem falando Sabe? Não essa mulher que não tem nada a ver Gritando Igual uma tagarela Tá, eu tenho bastante moeda Dá pra mim Olha, MP53, bicho Caraca Gelinho Pega Pente de R Caraca, essa caixa é boa, velho Que isso? Novo futuro? Ah, não é possível Esse negócio é aquele de levantar sozinho, né? Do... Meu Deus, galera Agora o pessoal pode levantar sozinho Nossa senhora E eu? Que jogo solo? Faço o que? Ah, os caras me derrubam e eu morro direto Como é que eu vou voltar pra vida, Garena? Me explica agora Eu que sou jogador de 1 vs 4 O que que eu faço? Vocês só privilegiam os que já tem amigo E eu que sou solitário Ah, não, velho Aí não dá Não tem condição Estão salvando ali em PEC Sabe? Vamos supor, ó Do que eu tava falando Quando você derruba um inimigo O seu boneco pode já falar Esse daí não deu nem pro cheiro Já pensou? Tu derruba Aí o teu boneco Fraco Você tá no rush Aí você derruba o cara do teu lado O boneco vai no ouvir e fala Tenta de novo, tá? Ia ser muito maneiro, velho Ia dar de 10 a 0 Nessa mulher gritando No ouvido de todo mundo Ai, velho Se eu tivesse de coronha Eu derrubava esse cara Eu só não consegui derrubar Porque a mira espalhou Puxi Ai Tomei capa Toma, vem Tu acha que eu não te vi não, né? Me flanqueando Tomou só uma na lata Deixa eu reparar meu capa Tirar o colete Pra não perder a blindagem Já finaliza Porque eu não sei se eles estão juntos Hum, esse cara aqui é malicioso, turma Esse cara aqui ele tem a ginga, entendeu? Ah não Sai fora Vem na bisão Toma Nossa senhora, bagaceira Meu Deus Barbaridade que minha bisão tá um absurdo agora, bicho Ai, ai, ai E é 40 balas, doido Ave Maria Galera, que arma da hora, mano De usar Será que agora vai ser O novo meta da SMG? Pra turminha que gosta de SMG Vai largar ump de lado E vai começar a usar essa bisão aqui Esse touro mecânico Eu vou chamar ela de touro Porque bisão pra mim é boi Vamos lá Ai Ai, nossa senhora Tem dois Nossa, tem um squad inteira me marcando ali Na verdade, né Ih, ferrou pra eu passar Eu vou ter que dar a volta Não vale a pena eu comprar essa briga aqui não, galera Porque eles vão me marcar E eu não tenho muito recurso não Só tenho um gelo O melhor que eu posso fazer Seria tentar derrubar um Pra abrir rush Só que como eles estão estreifando Isso não vale a pena, né Como eu sempre falo Quando o cara tá estreifando Não vale a pena ficar no aberto Só perdendo vida e recurso Até o risco de morrer, né Então vamos dar a volta por aqui Pela negativa Aí quando eu chegar mais na frente A gente vê quem é que manda na parada Vamos ver Olha, eles tão trocando Eita Nossa senhora Uma squad inteira Eu bem, nice Finaliza Ai não Eu recarregou Ai, consegui finalizar Que bom Olha lá Ele já tava vindo salvar Se eu não finalizasse Já era Ia juntar os quatro em cima de mim Eu tô minhando todo mundo Tô estourando colete de todos Não sei se vocês perceberam Eu dei um tiro em cada Tá Se eu avançar por essa negativa Talvez dê bom, viu O problema é que eles estavam trocando Então significa que tem mais de uma squad Imagina se junta os dois em cima de mim Já era Aí não tem condição não Vou esperar o último passar Passou um Tem aquela doutora ali Adeolane Vai tomar na lata Ela não vai Vai ficar de exemplo Não vai entender nada Eu só não posso vacilar Eu tenho que ter certeza Que ela vai cair no meu tiro Na hora que ela passar, galera Eu vou botar Será que eles tão dando cover? Não dá pra ver Esses caras tá Hum, tá vindo ali Ih, parou Ah, miserável Tava me enganando Ela fez fake, turminha Ela ficou parada Só pra ver se eu tava marcando Pois agora eu vou meter o pé Eu fui descoberto, cara Os caras são muito inteligentes, velho Jogadores de campeonato Miseráveis Nossa, mas quase que eu pego ela ainda, viu Tá, deixa eu descer Tem nove vivos Os quatro ali Não, eu finalizei um, né Então tem três em cima Provavelmente deve ter alguém aqui Nesse aberto Ou nas guaritas Deixa eu dar uma olhada O pior é que eu tô muito mal posicionado Tem um cara ali, ó É, não vale a pena eu atirar agora, não Porque senão Eu vou ficar Eu não resisto Mas por que que eu fiz isso Ele ficou parado, velho Por que que tá todo mundo fazendo isso comigo, mano Ele sabe que eu tenho um dedinho nervoso Mas se derrubei Ai, quase que eu pego a outra Tá, é do mesmo squad Porque as roupas dele estão iguais Finaliza essa Ah, não Ah, droga Eu fui obrigado a gastar meu último gelo Agora eu não sei o que eu faço Se eu tomar tiro de cima, já era Você vai estourar meu gelo de... Caraca Ah, você vai tomar Ah, mentira Que eu não derrubei Ih, meu Deus Eu tô dando muito mole, turminha Eu não posso vacilar desse jeito Olha a situação que eu tô no meio da safe No aberto Sem gelo Tem cara em todo lado Que aquilo... Toma Capota Derrubei Só que agora eu não posso ficar exposto pra finalizar O que? Ai, ficou vermelho Cadê, cadê? Tem uma cabecinha ali Por que que a mira não ficou vermelha? Garena Garena Nossa, velho Já a Elvis Eu não consigo nem finalizar minha kill que tá ali na árvore Porque ela foi pra trás Essa espertinha Tá Eu sei que eles são do mesmo squad, então Hum, tô ia tomar, viu Galera, o que que eu faço? Tem aquela squad que tá em três em cima Tem o cara da guarita Eu preciso... Se eu derrubar esse da guarita Eu consigo ganhar Aí Não Ah, ele tem gelo Deita Tô... Tô cover? Não, eu não tô Óbvio que eu não tô cover, né? Nossa senhora Eu fiquei numa situação muito ruim, galera Pelo amor de Deus Eu não sabia o que fazer, velho Porque tinha cara em todo canto Mas O importante é que eu consegui usar a bisão Minha opinião sobre ela Achei uma arma bem da hora Um novo meta de SMG aí pra entrar, talvez Mas Não tem como a SMG ser um absurdo de forte, né? Isso daí a gente deixa pras 12 M1014 Balbal Que já estoura o colete de uma vez Só que eu achei ela bacana Talvez eu comece a usar 16 abates 8.500 de dano Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Deixa o like aqui E me segue no meu Instagram Que é Arroba Freitas P Valeu, falou e fui!